O que é o primeiro-ministro? Não teria esse mesmo respeito porque é primeiro-ministro do país e sendo primeiro-ministro do país ainda que tenha chegado lá de forma dúbia, ínvia e estranha, mas é primeiro-ministro do país e eu enquanto deputado à Assembleia Legislativa da Madeira devo de facto respeito institucional. Mas a partir do momento em que esse primeiro-ministro investido no cargo de primeiro-ministro, falando com o primeiro-ministro na Assembleia da República, órgão máximo da democracia do país, quando é o máximo responsável executivo do país que põe portugueses contra outros portugueses, quando é o primeiro-ministro que coloca os madeirenses, como eu disse ontem, numa barricada e os restantes portugueses noutra barricada, quando instiga este confronto institucional, esse senhor, ainda que primeiro-ministro, perde completamente, ou deixa de merecer completamente o meu respeito mesmo ao institucional. E no que me diz respeito, nada que venha desse senhor enquanto primeiro-ministro merece qualquer atenção da minha parte. E portanto, do meu ponto de vista, ele não está de facto em condições e devia pedir desculpas e abandonar o país, as responsabilidades que tem, porque ele não tem condições, para além de outras situações que já aconteceram, ele não tem condições para governar um país. Sr. Deputado de Sérgio Marcos, em primeiro lugar, queria agradecer as suas amadas palavras e dizer-lhe, de facto, e dizer-lhe, de facto, que o primeiro-ministro, de facto, aí demonstrou uma grande clandade. Ele demonstrou uma honestidade intelectual e uma clareza e uma transparência que eu diria que é questão de louvar. Porquê? Porque ele disse exatamente o que pensa. Para o senhor primeiro-ministro, não há meios ou não há fins que não possam ser atingidos por qualquer meio. E ele não tem qualquer problema, não se coíbe de maneira nenhuma, em iniciar uma guerrilha institucional, um confronto, uma guerra entre Osboa e a Madeira, porque, na sua estratégia delineada, provavelmente com outras pessoas, julga que a forma de chegar ao poder na Madeira é lançando este tipo de confronto. É, fazendo este tipo de discurso, é colocando as pessoas umas contra as outras, para tentar, com isso, tirar benefícios. E a mim o que impressiona é ver madeirenses alimentarem e apoiar este tipo de iniciativa, apenas porque estão a vislumbrar a hipótese de terem cargos, de terem benefícios, de chegar a algum lugar por via desse mesmo apoio. Isso é que é deprimente, desolador, triste e condenável. Muito obrigado.